E o repórter Cláudio Leite está aqui na Avenida Caraíbas, no bairro de Periperi, próximo ao cemitério de Periperi. Gente, eu quero chamar a atenção da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado. Olha só, gente, que absurdo, ó. A chuva está caindo fortemente. Não pode nem passar, aqui está o mato, está a ladeira cair toda. Vem logo fazer alguma coisa. Não que chega a eleição, porque vocês estão tudo na minha, não tira da gente aqui. Está a virar a câmera aqui, né, para vocês verem melhor aqui, certo? É, é, é uma situação muito difícil e entra ano e sai ano de eleição e só na promessa, ninguém resolve nada. Mas o povo aqui, ó, está de olho em você, viu, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador. Vamos trabalhar para o povo. O prefeito não faz nada. Está desabando, quando chove desaba tudo aí, ó. Não faz nada. Cadê os vereadores? Cadê os prefeitos? Cadê os governadores? Na rua deles não tem isso, só aqui. Rapaz, eu estou aqui reivindicando a obra que a Prefeitura prometeu de vir fazer a contenção aqui, na rua Caraíba, no cemitério aqui. E até agora nada. Não teve nada para vir resolver esse problema aqui. Está desabando tudo aqui. E eu quero ver o que é que vai fazer.